Os cientistas descobriram uma rocha espacial que vai passar muito perto da Terra na próxima semana. Um asteroide com o tamanho suficiente para causar alguns grandes estragos. Um objeto com 71 metros de diâmetro, que foi nomeado como 2023-DZ2, faz parte da família de asteroides Apolo, que são caracterizados por suas órbitas que cruzam a órbita da Terra. Eles são considerados objetos potencialmente perigosos devido a possibilidades de colisão com o nosso planeta. Existem atualmente mais de 10 mil asteroides desse tipo conhecidos e mais estão sendo descobertos a todo momento, como foi o caso do 2023-DZ2, descoberto por astrônomos do Observatório de La Palma, nas Ilhas Canárias, na Espanha, no final de fevereiro de 2023. Até o momento, foram realizadas somente 31 observações desse novo asteroide, mas nos próximos dias, novas observações definirão melhor a órbita e o tamanho dessa rocha espacial, permitindo aos cientistas obterem uma estimativa mais precisa de sua rota e de seu tamanho, que pode chegar a 120 metros de diâmetro. Para você fazer uma comparação, o asteroide que entrou em Chelyabinsk, na Rússia, em fevereiro de 2013, era uma rocha espacial com cerca de 20 metros de diâmetro e causou alguns estragos. O 2023-DZ2 é classificado como Neo, um objeto próximo à Terra e que orbita o Sol a cada 3,25 anos. Atualmente, ele viaja a uma velocidade de 28.440 km por hora, ou 7,90 km por segundo em relação à Terra, o que é lento em comparação a outros asteroides já descobertos. Como o asteroide passará a menos da metade da distância Terra-Lua, a pequena distância fará com que ele pareça uma estrela em movimento lento no céu, que poderá ser visto por pequenos telescópios em 25 de março de 2023. E se você quiser ter a localização exata desse asteroide no céu, vou deixar o link do Encelário online na descrição do vídeo. Esse asteroide tem uma chance real de impactar com a Terra, mas não vai ser agora. As previsões são de 1 em 7.700 desse objeto atingir a Terra em 28 de março de 2026. Mas até lá, muita coisa pode acontecer. Quando descobrimos que um novo asteroide vai passar muito próximo ao nosso planeta, logo surge uma preocupação. Afinal, não podemos controlar essa força que às vezes surge de repente na escuridão do espaço e que pode, em algum momento, impactar com a Terra. Isso costuma tirar o sono de algumas pessoas. Mas quando o trabalho dos astrônomos, juntamente com os telescópios, conseguem traçar a órbita com precisão e nos dar a notícia de que vai ficar tudo bem e que o objeto vai passar em uma distância segura da Terra, é um grande alívio. Então, pode ficar tranquilo, porque esse objeto vai passar em uma distância segura da Terra no próximo sábado, 25 de março. Essa era a informação que queria trazer para você. Espero que tenha gostado. Obrigada aos meus apoiadores pela contribuição. Desejo a todos um ótimo domingo e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!